Fala aí irmão, together né, então tá bom, se curtiu esse novo modelo de câmera, esse é o selfie, ó as mãozinhas, é porque eu vou deixar pequenininho aqui no canto superior, então eu tô confortável também, eu quero ver as imagens com vocês, porque vai ter muita coisa boa aqui, dica de chuva, luxo, é um vídeo luxo, tá, presta atenção, isso salva vídeo, só que é conteúdo salva vídeo irmão, então vamos lá, dá 3,4 aqui, tá, eu mereço, você merece, é, lembra-se da eleição de problemas que a gente tem. Esse vídeo é um oferecimento de Duval Careca, produções limitadas, você vai fazer um curso comigo de Moto X, sempre na sua escola, na nossa vida, eu fui, o que eu queria, e voltei, o que eu devia, na chuva, beleza, então tá, lembrando, estava de super corsa, um sabonete, e aproveita pra ver como é que é, andar com um pneu quase que slick, num chão, num chão, totalmente, sem gripe, sem qualquer atripe, e ainda as vezes com corredeira d'água, cachoeira, galho, cachorro, gato, sapato, bala de pescar, chihuahua, bicho preguiça, borboleta, javali, esquino, vamos nessa aqui, por favor, atente-se, Bom, primeira coisa é que já tem um galho que eu tenho que sair fora, né, já começo aí a brincadeira, agora repara, como eu sou sempre muito suave com os momentos da moto, como a aceleração é tranquila, como a redução também é mais lenta, como eu aproveito o freio motor, Ó, eu aproveito o freio motor na descida, tá vendo? Por quê? Porque se eu tenho um piso sem aderência, o freio traseiro, se eu apertar com muita força, ela vai escorregar com facilidade a traseira, e aí é óbvio que controlar a traseira num chão escorregadinho é muito mais complexo, então eu aproveito o freio motor nesse momento, pra que ele ajude a deixar a minha moto equilibrada, e eu consiga fazer com segurança as curvas, lembrando aqui, ó, eu inclino pouco e aproveito a pista, aqui nesse momento eu tô andando no meio da pista, porque não tem carro, mas vai ter momentos que tem carro e eu vou te falar que você tem que andar. Ó, repara nessa redução aqui, ó, como eu vou aproveitar bem o freio motor, como eu acendo o acelerador, mas sutil, passeio, ó. Lembrando que eu tô com um pneu super Corsa, mas se eu tivesse de Abo Rosso 2, se eu tivesse com um pneu de chuva, um Polo de Old, a tocada seria praticamente a mesma, porque eu tenho que diminuir pelo menos 50% aquilo que eu faço no seco. E a minha frenagem, ela aumenta o espaço, porque eu vou ter que ser muito mais sutil, e eu tô com o ABS desligado também, pra mostrar pra você que é possível ficar sem ABS, tá, pra quem não tem moto com ABS. Claro, se tá na chuva, liga o ABS, ele é fundamental e vai te ajudar muito, mas eu tô com o decolho desligado, pra não falar, ah, o ABS, então tá desligado aí, beleza? Tô com a viseira fumê também, então pra enxergar tá um luxo, tem hora que eu não enxergo absolutamente nada. Tô com a viseira, tem hora que eu vou te ajudar, isso aí vai te ajudar, Olha, aqui é o momento, tem um Celta e eu já vou me posicionar em direção ao pneu dele. Por que? Porque no meio, se o carro estiver fazendo óleo, ele vai vir para mim e outra, o carro geralmente desvia de alguma coisa, olha um tronco, viu? Então sempre em direção a roda você anda. Por que? Porque se o cara tiver um buraco, se estiver no meio, ele vai desviar e você cai dentro do buraco. Um tronco, que nem eu passei agora, você pega o tronco. E se o carro estiver fazendo óleo, você vai pegar o óleo. Então na chuva, anda-se na roda do carro. Você sempre busque o pneu do carro, para você não correr risco. Claro que às vezes não dá, uma hora você pega um pouco do meio, mas se posicione sempre no pneu do carro. Porque se ele te desviar de alguma coisa, não vem para você. Caminhão é a mesma coisa, se posiciona na roda. Caminhão então é muito mais fácil ainda de vazar, não fica pegando vácuo atrás na chuva nem nada. Porque é o que eu te falei, o cara vai desviar e vai cair você dentro do que desviou. Na rodovia é a mesma coisa, quando não tiver ninguém e você quer ficar no meio, pode. Cuidado com essas faixinhas brancas, mudança de trajetória, sempre suave, o acelerador sempre ligado. Se você afogar o acelerador e tentar fazer uma situação, evita. Afogou, freia um pouquinho, espera um pouco, vai fazer, faça com o acelerador ligado. Ligado é do barulho que você escuta no vídeo, não estou acelerando o máximo, não estou com ele ligado. Beleza? Se tivesse um benefício de emergência, o ideal é você tentar sair dessa situação. Porque na frenagem, se você der aquela paulada que eu ensino para você nos outros vídeos, que o chão está seco, no molhado. Se a moto não tiver ABS, a chance de você cair é gigantesca e com o ABS também. Porque dependendo da pancada que você sai da situação, o ABS não dá que a roda trave, mas não te dá aderência. Se você desviar rápido da moto, da faixa ou daquilo, você vai para a lona também. Ok. 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 E aqui ó, situação de trânsito corredor. Dá uma distância para o motoca. Ó a frenagem, como é que eu faço usando o freio motor. Ó, tá vendo? Eu saio da moto, eu fico paralelo aqui ó. Não fique embutido atrás da moto, dá uma distância. Por quê? A maioria das motos a manutenção não está em dia. O cara não sabe frear, o cara sai da descolhe e o cara acha que freio traseiro aqui para a moto e ao dianteiro, o cara não sabe disso. Então ser precavido nessa hora é importantíssimo. Olha como eu saio da faixa contínua e sempre procuro estar no asfalto para estar com a parte que seria a melhor aderência. Beleza? E aí a frenagem progressiva. Acende ele e vem dando a mão. Que é diferente daquela pum e vem aliviando. Porque se você der essa cacetada na chuva, o pneu vai solicitar aderência e não vai ter aderência. Beleza, filho? Espero que você tenha gostado. Esse vídeo é para você ver e rever, escutar o motor da moto, olhar onde eu estou andando, ver como é que eu faço com os controles da moto, acelerador, frenagem e tal. As minhas reduções, porque eu estou com um pneu totalmente liso, um pneu que não dá para andar na chuva e é possível andar na chuva desde que você tenha noção, experiência e principalmente calma, tranquilo, não precisa provar nada para ninguém e chegar em casa salvo. É isso que você precisa fazer. Por quê? Porque vai ter um dia que você vai sair para o rolê, vai estar sol, você vai seguir trabalhar, vai estar sol e você vai voltar na chuva. E não tem como trocar pneu, não tem como colocar pneu de chuva. Você não vai dormir na estrada, você tem que voltar. Então, saber voltar é importante na chuva. Beleza, filho? Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo tanto que você vai tocar lá em nós. Au!